Pois é galera, estamos aqui na captura, na carguinha aqui do coroa do chacrinha, mais conhecido como abacaxi. Olha o carro, está lá embaixo, está catando aí os frutos aí. A roça aqui não é muito grande não, não é muito grande não. Estamos aqui, aqui era uma roça de eucalipto, aí o cara tirou o eucalipto e aproveitou para plantar o abacaxi. Já teve uma colheita já aí, está indo para a segunda remessa, falou que a primeira deu desigual. Estamos aí no meio do nada, não tem internet, não tem nada. Só tem o vigia ali, olha o vigilante. Tem dois, tem esse e o outro é o urso, o urso vigia. Ali, olha o urso lá, o urso está só observando o carregamento ali. O urso espetado. E a galera só colhendo aí. O CAGES vai ser o final do contrato com a fé em Deus. O CAGES, dois dias lá para descarregar. Pertinho de casa, a gente fica dois dias e não pode ir. Caraca, será que essas pegadas de onça? Olha. 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 Será possível? Acho que sim. Olha. Caraca, mano. Vai voltar para trás. Olha. Tu é louco. Tu é louco. Parece que é pegada de onça isso aí. O tamanho da pata do trem lá, vai me enganar igual o de gato. Vamos voltar e ligir. Cê tá doido. Bora sim, bora. Vídeozinho mais curto. Fazer vídeo longo não. Vídeo longo é ruim para assistir. Vídeozinho aí de cinco minutos para trás. Não tem tempo para estar assistindo. 10, 20 minutos de vídeo não. Cê é doido. Fica muito longo. A máquina lá, ó. Bonita demais a roça. Oi, jovem. Aqui tem onça? Tem onça aqui? Raridade. Rapaz, tem umas pegadas ali igual o de gato. Ali, olha o tamanho. Hã? Tem umas pegadas ali, ó. É? É, é. Tem um nível de uma. Hã? Mas é raridade, tem um nível. Pô, ali, bem ali, ó. Do lado ali tem umas pegadas. Tem umas pegadas de gato desse tamanho assim, ó. Ah, pode ser mesmo. Eu acho que é onça aquilo ali. Eu acho que é onça aquilo ali. Wow. Obrigado.